Ela falou pra mim que queria terminar, mas antes dela ir Perguntou se eu não ia chorar, mas antes dela ir Falou se eu não ia chorar, comecei a dar risada e disse eu vou comemorar Comecei a dar risada e disse eu vou comemorar O Mandela me espera, vou partir pra favela, favela me espera Vou partir pro Mandela, o Mandela me espera Vou partir pra favela, favela me espera Vou partir pro Mandela, o Mandela me espera Vou partir pra favela, favela me espera Vou partir pro Mandela Moleque ruim E aí TC, falar de putaria em pleno século XXI não é mais novidade não tá? DJ Dozab E aí TC DJ Dozab Ela falou pra mim que queria terminar, mas antes dela ir Perguntou se eu não ia chorar, mas antes dela ir Falou se eu não ia chorar, comecei a dar risada e disse eu vou comemorar Comecei a dar risada e disse eu vou comemorar O Mandela me espera, vou partir pra favela, favela me espera Vou partir pro Mandela, o Mandela me espera Vou partir pra favela, favela me espera Vou partir pro Mandela, favela me espera Vou partir pro Mandela, favela me espera Vou partir pro Mandela Moleque ruim E aí TC, falar de putaria em pleno século XXI não é mais novidade não tá? DJ Dozab Money Oogg O movies O estiver O hashtag O 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 Obrigado.